Jornal de Caxias Uma trilha ecológica por um esgoto a céu aberto acompanhada pelos moradores do bairro Jardim das Hortências. Tem também um convidado especial que fala sobre um novo projeto social que será inaugurado nesta quarta-feira. E tem também a previsão do tempo para os próximos dias. Tudo isso e muito mais agora no Jornal de Caxias. Jornal de Caxias Cansados de aguardar por uma solução apresentada pelo poder público, moradores do bairro Jardim das Hortências não sabem mais o que fazer para resolver um problema antigo. Um esgoto a céu aberto. Os moradores chegaram a acompanhar a nossa equipe de reportagem por uma trilha para mostrar melhor o problema. Chico é proprietário de um bar no bairro Jardim das Hortências. Aqui ele reúne a comunidade para tratar de problemas que incomodam os moradores. E hoje vamos fazer uma trilha pelo bairro. No caminho paramos para conversar com uma das moradoras mais antigas. E como está a situação aí, dona Eulália? Tudo fedendo. Eu tenho fossa. E bota uma fossa que foi colocada. Então nós temos quatro famílias aqui. Para o banheiro a gente tem as fossa. Só água de pia, tanque que cai fora. E não é só lá, é aqui também. Várias vezes eu tranquei o calçamento aqui. Porque queria fazer sem esgoto. A Léo também conta que o cheiro no bairro não está dos mais agradáveis. Não posso abrir minha sacada num dia belo de sol. Porque o cheiro vem para dentro e não é cheiro nem de cocô, é de esgoto, é de tudo. Não posso pôr roupa na minha corda lá atrás para secar. Porque o cheiro, a roupa fica toda fedida, na verdade não é cheirosa, é fedida. Até um dia eu falei para um vereador e eu disse para ele, tu não vem prometer nada para mim. E ele se ofendeu e eu disse para ele, porque tu não vai fazer. São 20 anos que a gente aguarda aí se vocês não fazem. Então vamos seguindo o caminho para mostrar de perto e entender do que elas estão falando. Seguro o cachorrinho aí. Caminhamos por uma verdadeira trilha em um terreno particular atrás do bairro. São cerca de 40 residências que tem fossa, mas que em determinado momento não dão vazão e o esgoto vem para cá. Poças por todos os lados. E muito perigo ao saltar. Olha, não tive como escapar de pisar no esgoto aqui no Jardim das Hortências. Mas fazer o que? Ossos do ofício. Vamos lá. Teve mais gente pisando literalmente no esgoto. Além das poças, pulamos até por uma cerca elétrica. Pode ir lá, né gente? Cuidado. Vê se é firme para mim que eu vou pular ali, que eu vou soltar. É firme? É. É firme. É firme. Bom, o Chico é um dos grandes lutadores aqui da comunidade para acabar com essa situação. Mas há quanto tempo, Chico, tu luta para acabar com esse pântano de esgoto aqui no Jardim das Hortências? Na verdade é desde 2000, né? Que a gente está batalhando aqui. Mas agora que a gente pegou firme já faz seis anos, né? Já para conseguir resolver o problema e não está fácil. As autoridades só prometem, prometem, mas ninguém cumpre, né? Não tem o que... Eles alegam que não tem como fazer. Muito vereador, muito secretário e outros cargos já vieram até aqui e só prometeram. Até agora nada, né? Inclusive candidatos a governador do estado, a deputado federal, estadual, se comprometem a fazer, mas eles alegam que não tem condições, não depende só deles, né? E tem gente que não gosta de fazer essa trilha ecológica. Não, porque inclusive a gente... Quando vem os políticos ali que prometem vir, eles chegam ali e arrepiam e não vão. Não, 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 não vamos entrar aí, sabe? O mais interessante é que os moradores pagam todas as taxas e impostos municipais. Vocês pagam pela taxa de esgoto aqui? É, inclusive a gente tem aqui a autorização para entrar na justiça contra o Samai pedindo desconto da taxa de coleta de avastamento de esgoto, né? E continuam cobrando. Dizem que só vão devolver se a gente entrar na justiça e não vão parar de cobrar enquanto isso, né? Eles alegam que está dentro da lei, né? E a gente está pagando uma coisa que não está tendo utilidade nenhuma, né? Cerca de 45 minutos depois, nossa aventura vai chegando ao fim. Estamos quase chegando ao fim da nossa trilha nesse pântano aqui do Jardim das Hortências e o seu Dilton, de 74 anos, acompanhou tudo. Foi difícil fazer essa trilha, né, seu Dilton? É, não, fiz. É um pouco difícil, mas a gente tentando faz, né? Vamos lá, então, vamos finalizar essa trilha. Estamos quase chegando na Rota do Sol. Daí vamos para a praia. Isso, que beleza. Para o lado da minha terra, de Jaquirena e Camparazula, todos aqueles cantos ali, então. E, enfim, nossa trilha ecológica nos levou até a Rota do Sol, onde o esgoto corre com mais intensidade. O Darcy desbravou o mato para mostrar um verdadeiro riacho. Bom, o Darcy veio mostrar para a gente onde é que tudo desemboca aquele pântano. Aqui na beira da Rota do Sol, tudo isso aqui que está vindo, Darcy, é água da chuva? Não, isso aqui é água do esgoto, que vem da rua Ciruleira da Silva e vem também da outra rua lá de cima, que é Divino Mestre. E desemboca tudo aqui, cai aqui na Rota do Sol e vai cair no arroz espelho e depois vai até o Piaí. Há décadas passando por essa situação, não tem como não desabafar. Há quanto tempo mora aqui? Trinta e quatro anos. Trinta e quatro anos. Isso. Há mais de vinte com um merdéu ali atrás. E os seus tênis provam isso. Tá bem, o meu tênis está só com uma merdinha aqui, está melhor que a situação geral. É, isso. Até o senhor ali atrás, ele colocou, ele coloca quando está assim muita, muita chuva no inverno, e é verdade, os vizinhos estão de testemunha, ele coloca um fio, que eu não sei como é que chama, que dá aquele choquezinho nos boizinhos, nas vacas, para eles não passarem ali, porque eles atolam até os joelhos. E os pequenos, depois, eles têm que vir e retirar, porque eles não conseguem mais sair do atoleiro ali. E para ilustrar o que a Léo falou, vamos recapitular nosso salto pela cerca elétrica. E depois de todo esse tempo e esforço, fica a pergunta para o poder público. Até quando os moradores do Jardim das Hortências terão de conviver com essa situação? No Jornal de Caxias, desta quarta-feira, a gente recebe aqui no Jornal de Caxias o presidente da Associação da Criança e do Adolescente no esporte Beltrão de Queiroz, Chiquinho de Vilas, para falar um pouquinho mais sobre um projeto social que vai ser inaugurado nesta noite. Obrigada por ter vindo, Chiquinho. Muito obrigado, eu agradeço o espaço. Fala um pouquinho, então, do que é esse CAE ampliando horizontes. Bom, então, o projeto CAE surgiu em 2006, no bairro Beltrão de Queiroz, na junção de três amigos, três ideias, três sonhos. E esse sonho se transformou, então, em o projeto CAE. Atendimento que nós fazíamos e continuamos fazendo até hoje para crianças e adolescentes no esporte na comunidade do Beltrão de Queiroz. Ele se expandiu, ele foi para a zona oeste da cidade. Em um período, nós atingíamos até 90 crianças, todos os domingos sendo treinados por profissionais do esporte no estádio municipal. Tendo em vista que a nossa comunidade tem um índice muito grande de drogadição e criminalidade, a importância desse projeto que se consolidou durante esse período. Esse ano, então, nós temos esse diferencial. Ele foi contemplado pelo Condica, um projeto além do esporte. E aí, nós denominamos, então, Ampliando Horizontes. Justamente na comunidade, no qual ainda nós temos um índice muito grande de drogadição, de criminalidade, basta olhar a estatística que nos assombra e nos preocupa muito dentro da comunidade. A ideia, então, agora é trabalhar nos dois turnos, manhã e tarde, no Centro Cultural do bairro Beltrão de Queiroz. Durante todos os dias da semana. Então, a partir de agora, hoje, nós vamos inaugurar esse belíssimo projeto e vamos dar sequência agora até dezembro. A nossa ideia é para que ele não saia mais da comunidade, com parceiros também, subsidiado pela FAS, o fundo da criança, o pessoal se organizou com doações. Então, a sociedade entendeu também que era importante esse projeto, no qual hoje, então, nós estamos pilotando e iniciando ele na expectativa que possamos, sim, diminuir essa estatística negativa. E ele é um projeto que acontece no turno contrário da escola, né? E atende também quantas crianças, qual a faixa etária. Ele vai atender, de início, 60 crianças de 6 a 15 anos de idade. Ele tem o objetivo, sim, de ser um projeto contrário do horário da escola, tanto de manhã para tarde. Nós temos um link e uma sinergia muito forte com as escolas da comunidade. Então, por isso que nós falamos que ele também é de cunho pedagógico. Alguns profissionais que já se dispuseram para trabalhar com o lado da arte, com o próprio hip-hop, com o lado do esporte, dando sequência, e o lado social. Então, a nossa ideia é transformar realmente aquele espaço nesse QG para justamente fazer o significado ao nome, ampliar horizontes. Esse é o nosso objetivo. E que atividades, então, que vão ser desenvolvidas? Nós já temos confirmado agora, já para o início, capoeira, hip-hop, no qual eu vou organizar com aulas e oficinas de rima, MC. Nós temos aula de dança e nós estamos finalizando uma parceria com o teatro. Tudo isso, artistas da cidade fazendo esse link com projetos. Projetos no qual eles também foram contemplados com o próprio Financiarte, no qual eles precisam de público, precisam dessa quantidade X de pessoas, de crianças. E nada melhor do que fazer, então, dentro de um local que realmente é necessário. Nós sabemos que hoje as nossas crianças, eles não têm muito contato. Muitos desses jovens acabam ficando praticamente o período inteiro dentro da comunidade e a nossa comunidade, muitas vezes, ela não tem um lazer, né? Como não tinha também um centro importante que pudesse apresentar coisas novas para as nossas crianças e adolescentes. Fala um pouquinho, então, mais da realidade daquela comunidade ali. Qual a importância que essas atividades podem vir a desempenhar na história de cada criança? Pois é. Eu trabalho com o Poetas de Vilas, com o Hip Hop, desde 1997. Eu costumo falar que o Rap, que o Hip Hop, que a música, salvou a minha vida. Então, por que não despertar esse interesse para essas crianças, né? Desde 1997 para cá, mudou o quê, né? Essa é uma música que a gente fala. Eu percebo que mudou, mas muitas coisas ainda, se eu cantar a minha primeira música, ela ainda está atualizada. E naquele período eu pedia e reivindicava por espaço, por biblioteca comunitária, por saneamento básico. Nós gritávamos para que pudéssemos ter esses recursos. Hoje, nós percebemos que ainda existem mazelas dentro da comunidade. Muitos amigos não estão mais conosco, porque na busca, na tentativa de buscar um atalho para chegar no tal sucesso, acabaram se perdendo. Então, a nossa ideia é fazer esse link entre as escolas da comunidade, o centro cultural e a família. Fazendo essa tríplice aliança, consolidando esse diálogo e para que possamos ter um ambiente saudável. Essa é a nossa expectativa. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que não depende somente do projeto, somente da gente. Mas a ideia realmente é sensibilizar essa nova geração. Nós precisamos diminuir o ódio, diminuir toda essa tristeza que muitas vezes é o nosso cenário, é o nosso cotidiano. E se você cresce próximo disso, com certeza você vai herdar isso. Então, nós precisamos plantar essa semente, nós precisamos difundir o amor. Então, a nossa ideia fundamental é esse, tendo em vista que, infelizmente, o nosso índice é negativo. Nós temos muitas vezes aí pessoas que acreditam na questão do sensacionalismo como um placar eletrônico estampado nos jornais. 149, 150, 151. Só que a sociedade não entende que esse número, muitas vezes, ele atinge dentro dos nossos familiares. Então, é importante sensibilizarmos com ações positivas, ações importantes. E nós queremos que, dali desse projeto, ampliando horizontes, saiam dentistas, médicos, pintores, doutores. Aquilo que eles quiserem ser através de um sonho, mas que deixe um legado para a nossa comunidade. E dentro disso, para a gente encerrar, então, vocês conseguem alcançar, atingir também positivamente pais, familiares, amigos dessas crianças e adolescentes. Olha que bacana. O projeto ainda nem começou e nós já recebemos convites de profissionais que se disponibilizam para trabalhar com oficinas de tricô, de crochê. E isso, muitas vezes, nós vamos atingir os pais. Então, é fundamental que os pais estejam próximos do projeto, dialogando com os oficineiros, com os coordenadores, para que eles possam também saber o que nós estamos conversando. A gente percebe que a escola da comunidade questiona essa ausência, muitas vezes, dos pais. E a nossa ideia, por estar na comunidade, é chamar os pais para ocupar esse espaço. Diz um rapper bem conhecido que ocupar vários espaços é o nosso plano de paz. Então, que seja assim. Muito sucesso, então, nessa nova etapa, nessa nova missão que vocês têm, né? Pode contar sempre com o Jornal de Caxias nessa divulgação. Obrigado pelo espaço. Tamo junto, nós por nós. Quarta-feira, no Jornal de Caxias, é dia de acompanhar as informações do mercado imobiliário. Fernando Gonçalves dos Reis te traz novidades. Olá, nosso assunto de hoje é sobre garantias locatícias. Na hora de alugar um imóvel, seja para o inquilino ou seja para o proprietário, é importante que se estabeleça uma modalidade de garantia. Na prática, a garantia significa uma tranquilidade e uma segurança para o inquilino de alinhamento jurídico nessa transação. Para o proprietário, é a garantia de que, em caso de haver inadimplência por parte do inquilino, ele vai receber o que lhe é devido, o que lhe é de direito. Existem várias modalidades de garantia. Todas as modalidades de garantia visam, especialmente, proteger os direitos do proprietário e gerar segurança e tranquilidade para o inquilino. Então, falando da modalidade de garantia através do fiador. Fiador é a modalidade de garantia mais utilizada em todo o Brasil, em todo o território nacional. Alguém, um parente, um amigo, um conhecido, anui junto com o inquilino o contrato de locação. Essa assinatura, necessariamente, precisa ser por autenticidade. É importante que ambos estejam bem cientes do que significa anuir, do que significa assinar um contrato de locação. Para o fiador, especialmente, é importante ter consciência de que, em caso de haver inadimplência por parte do inquilino, você é corresponsável pelo pagamento do aluguel. Poderá, portanto, ter bloqueio de valores em conta corrente ou mesmo a penhora de bens. Mas, lembrando também, que na garantia, como fiador, mesmo que a pessoa tenha apenas um único bem, este bem é passível de penhora em caso de inadimplência por parte do inquilino. Então, esta modalidade, ela reflete uma grande cultura que existe no Brasil, de busca de fiadores, de garantidores, de pessoas que possam assegurar o cumprimento fiel do contrato. Mas, atenção aos proprietários. Desconfie de inquilinos que não querem alugar através de imobiliária. Normalmente, eles acreditam que, ao alugar direto com o proprietário, terão algumas regalias, terão algumas facilidades, como, por exemplo, a não necessidade de apresentar um fiador. Muitas vezes, até, acreditam que não será necessário fazer qualquer tipo de manutenção no imóvel e que será tudo muito simples, muito fácil e muito barato. Então, os bons pagadores, os inquilinos bons pagadores, não temem fazer contrato através de uma imobiliária, porque sabem da sua condição, da sua honestidade, da sua correção e têm tranquilidade de que poderão, efetivamente, manter em dia o valor do seu aluguel. Então, alugar com garantia é importante para ambas as partes, seja na modalidade de fiador ou seja em uma das outras modalidades de fiaça. E chegou a hora de saber mais informações sobre o tempo. Será que essa instabilidade continua aqui em Caxias do Sul? Confira as informações completas agora. Essa quinta-feira, aqui em Caxias do Sul, deve seguir com o tempo instável. O céu deve ser carregado e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia ou também da noite. As temperaturas devem ficar entre 21 e 28 graus. A sexta-feira deve amanhecer com o sol, porém, e apresentar aumento de nuvem já a partir do fim da manhã. Podem haver pancadas de chuva pela tarde ou pela noite. As temperaturas devem variar entre 20 e 31 graus. Já em Porto Alegre, capital do estado, a quinta-feira deve ser de tempo nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia ou também da noite. Mínima de 23, máxima de 31 graus. A sexta-feira deve ser de sol, com aumento de nuvem já no início da tarde, e períodos de chuva à tarde ou também à noite. Mínima de 23, podendo alcançar os 33 graus. Essa edição do Jornal de Caxias vai ficando por aqui. Mas não esqueça que você pode ajudar a construir o nosso telejornal. Envie suas sugestões de pauta, elogio ou crítica para os nossos canais de comunicação. Tem o WhatsApp 996-008970 e também você pode nos acompanhar por nossas redes sociais. Procure por Jornal de Caxias no Instagram, YouTube ou também Facebook. E além das redes sociais, você também pode nos ligar em nossos telefones fixos, o 3202-8166 ou 3202-8167. TV Caxias, a TV da comunidade. A TV da comunidade.